Quem aí quer ter um cabelo saudável? Todo mundo, não é? Afinal, o cabelo é a nossa moldura, ele faz parte da nossa imagem e a gente sabe que ele tem que estar saudável, brilhante, retocado, tudo isso é fundamental para nós passarmos uma imagem positiva de nós mesmos. E eu estou aqui com a Dani Viles, na semana passada nós falamos sobre cronograma capilar e hoje nós vamos falar sobre o pós-cronograma capilar. Dani, as pessoas depois que fazem o cronograma capilar, elas estão prontas para fazer químicas no cabelo, seja mechas, seja... O que elas quiserem. O que elas quiserem. A gente trabalha com cronograma às vezes por questão que tem que fazer correção de cor, pode ser, por exemplo, a cliente chegou, ela gostava do cabelo dela, mas não gostava da questão dele estar sempre ressecado, enrolar muitas vezes. E a gente consegue deixar da forma que ela quer. Então, se ela quer botar o mega hair para ter o cabelo dos sonhos, dá para a gente fazer também. É possível. Porque muitas vezes elas ficam recebidas por questão de idade, por questão que elas têm fio fino e na verdade tudo tem possibilidade. Tudo é possível, não é? A gente pode conseguir o visual que a gente quer, não é? Uma perguntinha. O profissional, o bom profissional, ele tem que saber dizer não também para cliente, não é? Ah, estou aprendendo isso com ela. Porque não basta, gente, a gente chegar e dizer eu quero um blonde, eu quero um loiro super claro sem fazer o teste. Ninguém passa pela Dani sem fazer o teste da mecha. Teste de mecha, por que que é importante, Dani? O teste de mecha é, por exemplo, agora com a função da pandemia, a maioria, boa parte das pessoas estão em casa. Mas, por exemplo, agora chega o final de ano que todo mundo quer fazer o que não fez o ano inteiro. Tem a questão de, por exemplo, se a cliente mora num prédio antigo, a questão do cobre pode influenciar muito no cabelo do cliente. Então, tem todos esses cuidados, por exemplo, produtos que a cliente utiliza, isso influencia muito no cabelo. A questão de viagem, por exemplo, o cliente que viajou pode ser para a cidade aqui do lado, mas a água interfere e dedicações também acabam interferindo muito o córtex do cabelo. Então, para eu entregar o que a cliente deseja e a gente superar a expectativa dela, a gente precisa fazer um teste. Tem que preparar esse cabelo para receber, né? Para eu trabalhar de uma forma tranquila e entregar o que ela quer e também ela ter um cabelo saudável fazendo a química e não tendo aquela surpresinha daqui dois, três dias. Isso se chama, ó, responsabilidade. E essa é uma das coisas que eu mais admiro na Dani, o comprometimento e a responsabilidade que ela tem com as clientes e de entregar um serviço que ela prometeu, né, Dani? Nós queremos lembrar vocês que a Dani, agora, a partir desse mês, todos os dias dois e três do mês, vai estar atendendo em Ijuí. Então, clientes do interior que quiserem a Dani por perto, que estiverem próximo a Ijuí ou em Ijuí e quiserem fazer o cabelo com a Dani, é só entrar em contato e agendar dias dois e três de todos os meses, né? É isso. É isso, Dani? Às vezes, por dia de semana, a gente vai dar uma cuidadinha ali, porque vai ser sempre na segunda e terça de início de mês. Perfeito, então, mas a gente vai avisando por aqui. Isso aí. Ou nas redes sociais da Dani Viles. Semana que vem tem mais Dani Viles para vocês.